O que é isso? Isso é desiludir isso. O que é sacanagem mano? Ô Henrique, vou te pegar na pancada viu? Eu? Vou te pegar na pancada Eu vou te pegar na pancada Foi em volta de um árvore aí que ele tá aqui fora né? Foi em volta de um árvore ali que ele tá aqui fora né? Ele já tropeçou no goleiro pra poder passar pelo goleiro Obrigado. 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 Pela defesa, hein. Agora você pega, né, ô pau no cu! Ih. Ah. Bola. Bola, bora. Você pega pra isso! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah!